Ai, essa festa de Natal foi sem dúvida muito boa. Quem diria que misturar festa do pijama e Natal seria tão divertido? Ai, espera, quase que eu esqueci de pegar uma coisa na minha bolsa. E o que se trata? Ah, essa lata é pra temperar alguma rabanada? Haha, muito engraçado. Só que eu e o Sonic combinamos de todo agora, fim de festa, sortear quem será o próximo anfitrião para a festa de Natal. Eu sou tosso, pra que não saia eu? Eu não sabia dessa ideia. Ah, foi na festa de Natal do Sonic, logo depois da visita do Noel, que discutimos essa ideia com os outros. Só não sei se todos escutaram. Mas só vamos saber quando a gente tirar a sorte. E o anfitrião Silva vai tirar o próximo. Ai, tô animado. E o próximo anfitrião de Natal será... O NERCALS! O quê? Eu não sei se é uma boa, já que o NERCALS nem sequer tem o teto pra receber a multidão. Oh, é mesmo! Então vamos esperar até o ano que vem só pra descobrir isso. Ah, mais um dia começando... Ah, o quê? Ah, a esmeralda mestre sumiu! Ah, não, 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 não! Eu não posso ter perdido a esmeralda mestre! Ah, eu sabia que dormir com esse cachecol que a Rouge me deu iria me dar um sono pesado. Peraí, então... Ah, era o plano da Rouge o tempo todo! Pra me deixar mais cansado e pegar a esmeralda sem que eu perceba! Ah, quando pôr as mãos naquela morcega... Rouge! Me entrega logo o que você roubou! Tome. Não era a isso que eu me referia! E sim a esmeralda mestre! Pois foi você! Que a roubou! Ela não está mais no pedestal! Acontece que dessa vez não fui eu quem roubou a esmeralda mestre. Foi o Eggman. Espio? Estive atrás do ladrão até ver que você saiu do seu posto. Nossa! Quanto tempo, amigo! Igualmente. Só o seguiu pois viu o Eggman no flagra roubando a esmeralda. E ainda botou um som perto de ti naquela noite para o seu sono ficar mais pesado sem você perceber. Obrigado pela informação. Vou indo esclarecer umas coisinhas com o idiota. Ah, você não quer que a gente entre e te ajude? Sim. Seria melhor recuperarmos nós três, não acha? Eu não preciso de ajuda. Um passarinho me contou. Agora me dá a esmeralda mestre! É, vai começar a nevar. Você já deixou tudo preparado para hoje à noite, Knuckles? Ah, não. Por que eu deveria estar? Você sabia que era um anfitrião da festa de Natal esse ano, certo? Ah, como assim? É que no ano passado, todos concordaram de todo ano alguém ser um anfitrião para o Natal. E você foi sorteado para esse ano, Knuckles? Ah, eu não sabia disso! Eu? O anfitrião? Por que ninguém me avisou? Ah, ah, ah. Todo mundo te avisou. Só que você não prestou atenção. Cabeça de vento. Ai, não. E agora? Não tem nada pronto. E falta só cinco horas até a festa. Não se preocupe. A gente vai te dar uma mãozinha. Jura? Vocês vão mesmo? Ah, muito obrigado! Muito obrigado. Vocês vão me tirar de uma furada. Ah, poderiam ficar assim em outro lugar ou... Ah, tava rolando nada! Eu juro! Vamos para o trabalho! Vamos para o trabalho! Vamos para o trabalho! Por pouco eu estrago o Natal de todo mundo. Na verdade, se você não tivesse arrumado nada, todo mundo iria vir de todo modo. Pois no Natal, o maior tesouro é a companhia das pessoas que amamos e conhecemos esse ano. E você, não tentou roubar nenhum desses tesouros? O único foi a sua amizade real. Feliz Natal, Knuckles. Obrigado. Feliz Natal hoje. Quer ver quem é a próxima vítima? Ah, se quero! Feliz Natal, Knuckles. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal